É isso aí galera, sou a instrutora da Queda Livre, Cassiano Boi e eu estou aqui com a nossa amiga Lu E aí Lu, beleza? Você vai na festa fantasia? Onde você vai com essa roupa aí? Aí mulher, vai se jogar no avião mesmo? Bora! Beleza, e quem foi essa ideia doida aí? Não, faz tempo, faz tempo e aí tipo a comunicação E aí você vem com uma galera? E aí, apresenta pra nós aí essa galera Esse aqui é o Gardenal Bom salto, brother O que mais? Essa é a trouxa Não vai? Vai, se mudar de verga, vamos embora E essa é a minha fotógrafa contatada Isso aí, muito bom Bom, vamos ver se você vai ser aprovado pra saltar? Você está com medinho ou não? Não Mostra a mão assim, vamos ver Depois você vê esse vídeo aqui, o Cassiano está tremendo Bom, vamos ver se você vai ser aprovado Vira de costas, vou mostrar pra galera que está bem amarrada Tem uma divertência aqui ó, divirta-se É Beleza Beleza Então, vamos ver se você vai ser aprovada E aí a gente sobe, beleza? Para aí que faz mais tempo Demais, demais, demais Tem que ter coragem Vai, vai, vai Vamos ver se você vai ser aprovada Tem que ter coragem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bom salto Valeu Vamos, vamos Boca, boa Boca 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 E aí, o que você achou, curtiu? Demais, a melhor coisa que eu já fiz. E aí, fala pra nós, recomenda Queda Livre? E quer mandar um beijo pra família, pros amigos, pro trabalho? Galera, vem que vale a pena, desestressa. Tá vendo, né? E ouvindo isso aí, Alá, feliz hora. Começou o ano bem, parabéns pelo seu salto. Bem-vindo a Queda Livre, um super ano pra você. Valeu demais. É nóis.